E o presidente Lula assinou uma medida que dobra o valor mínimo destinado para pagar despesas básicas em caso de endividamento. O repórter Glauco de Queiroz, do Palácio do Planalto, tem mais informações. Bom dia, Glauco. Olá, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o decreto está no Diário Oficial da União de hoje e praticamente dobra de R$ 303 para R$ 600 o valor do mínimo existencial. Isso quer dizer que para proteger o trabalhador e evitar o superendividamento, as instituições financeiras não podem bloquear os devedores ou cobrar mais do que essa quantia nos empréstimos descontados, nos empréstimos consignados em folha de pagamento. Dessa forma, o cidadão tem garantido um valor mínimo para as suas despesas básicas protegido por lei, agora de R$ 600. Antes, esse valor era de R$ 303. E segundo o governo, a regra permite que cerca de 15 milhões de pessoas possam renegociar as suas dívidas ou ter aumentado a sua proteção contra eventuais superendividamentos. Nas redes sociais, o presidente Lula disse que a medida também faz parte de uma série de esforços do governo para garantir crédito e condições de consumo para os brasileiros, contribuindo assim para o aquecimento da economia. Ainda segundo o decreto, a Secretaria Nacional do Consumidor deve organizar periodicamente mutirões para a renegociação de dívidas. Eu volto com você, Vanessa. Ok, Glauco. Obrigada pelas informações e bom trabalho para você.